Olá, Tolkien Talkers! Estamos aqui para mais uma edição do TT News. E preparem-se, este mês foi em cheio. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Bem, parece que o mundo ainda continua parado, no entanto, este mês foi em cheio. Tivemos tantas novidades e em diversas vertentes. Para começarmos, não poderia ser de outra maneira. O Sérgio Ramos, o fundador aqui do TT, lançou um novo canal de YouTube, o Guardião Católico. Neste canal, o Sérgio irá abordar a vida e obra de Tolkien utilizando a chave católica de interpretação. Como o próprio Tolkien afirmou, a sua obra foi concebida como uma obra católica, ou seja, ela não seria o que é se não fosse pela sua fé. Como sempre, os links do canal do Sérgio vão estar aqui em baixo, assim também como o Instagram do Guardião Católico. Algo que o Sérgio irá abordar também, muito importante, é a caridade. Por isso, todos os meses, o Sérgio irá selecionar uma instituição ou uma pessoa que ajude aqueles que mais precisam e todos poderão fazer a sua doação. O primeiro vídeo já estreou ontem, dia 4 de junho. Os vídeos irão sair sempre à quinta-feira, ao meio-dia, no mesmo horário dos vídeos do TT. Relacionado também com o catolicismo, o Sérgio participou numa live no dia 30 de maio da paróquia da Nossa Senhora da Esperança. O tema foi O que o Senhor dos Anéis nos tem a ensinar. A live foi dirigida pelo padre Cássio de Alpiaz e teve vários convidados. Um deles foi o Sérgio, onde ele abordou o tema Quem foi Tolkien. O link para a live também vai estar aqui em baixo, na descrição do vídeo. No mês de maio tivemos também uma estreia no TT, a estreia de um novo quadro, as histórias não contadas. E o que são as histórias não contadas? Se não sabem, andam a perder muito aqui no canal. Então, a Márcia Velck, ela costumava escrever umas histórias que eram as crónicas do Condado. Ela partilhava essas histórias no Dragão Verde e um dia pensou em fazer audiodramas das suas histórias. E decidiu também partilhar com o Fábio, o nosso xerife do Dragão Verde, o nosso grupo do Facebook. E o Fábio partilhou então connosco. E aqui está a Márcia a fazer audiodramas das suas histórias não contadas, que anteriormente se chamavam Crónicas do Condado. E sim, isto é aquilo que toda a gente tem medo, que são fanfics. Mas, é claro, respeitando sempre a obra de Tolkien, sendo sempre coerente com aquilo que Tolkien escreveu, e o César faz a revisão de todos os episódios. Por isso, respeito pela obra e qualidade não faltam aqui. Mas eu vou deixar-me de mais conversas. Nós temos aqui a playlist no canal, também vou deixar o link aqui em baixo na caixa de descrição. E logo, o primeiro vídeo é uma apresentação do que é este novo quadro pela própria Márcia. Por isso, ela vai-vos explicar melhor o que são as histórias não contadas. Este quadro irá sair sempre na segunda terça-feira do mês, aqui no TT, com algum possível episódio de apresentação sobre a história que irá ser contada na segunda-feira anterior a essa terça. E agora, aquele tema pelo qual estamos sempre ansiosos para saber novas notícias. Como sabem, devido à pandemia mundial, as gravações de séries e filmes, todo o mundo, basicamente, ficou parado. E isso não foi exceção para a série do Senhor dos Anéis da Amazon. No entanto, no início do mês de maio, que foi uma notícia exclusiva do Deadline, soubemos que a Nova Zelândia já estava a autorizar novamente as produções e filmagens de séries e filmes. Neste momento, as duas maiores produções na Nova Zelândia são a sequela de Avatar e a série do Senhor dos Anéis. Sabemos também que, antes desta pandemia, a maior parte dos dois primeiros episódios da série já estavam praticamente gravados. No dia 22 de maio, no Red Onion Intelligence, foi também partilhada uma notícia onde tínhamos dois novos atores para a série. Um deles, Asun Boone, britânico, bem jovem, que participou em filmes como Kroll, 1917 e também no filme da Amazon, Defeat. Foi também dito que o ator Ben Fransham estava envolvido na série. Ele já tinha participado nas trilogias do Peter Jackson, no Senhor dos Anéis como um guerreiro élfico e como um Uruk-hai, e na trilogia do Hobbit como duplo e também como um goblin. No entanto, o próprio Ben disse que não, que não estava envolvido na série, mas sim no outro projeto misterioso. E também foram revelados dois supostos nomes de personagens da série. Lembram-se do ator Simon Merrills e da atriz Megan Richards. O ator Simon Merrills, ele será um ator que irá aparecer apenas em poucos episódios da primeira temporada, irá ser uma participação especial e, supostamente, o nome do seu personagem é Trevin e o nome da personagem de Megan Richards é May. A diferença aqui entre estes nomes falsos e os nomes falsos dos outros personagens, que nós dizemos sempre que são falsos, a diferença aqui é que estes nomes já aparecem nas páginas oficiais das agências que representam os atores. Ou seja, se formos à página do Simon Merrills, já aparece lá no seu currículo, The Lord of the Rings e também o personagem Trevin. A questão aqui é, e vamos pensar, se Simon Merrills irá fazer uma participação especial, se irá ser um personagem que irá aparecer em poucos episódios, mas que se fala tanto nisso que será uma participação especial, como assim vamos ser uma participação especial de um personagem que não existe? É tudo mentira. Eu não acredito nestes nomes e, se for a verdade, pronto, eu disse aqui que não são e vou ter que engolir isto e vamos todos sofrer. Mas pronto, vamos passar à frente que temos mais notícias. Algo que também foi revelado este mês foram as primeiras imagens do jogo Gollum, o jogo que irá sair para a nova geração de consolas no ano que vem, em 2021, pela Daedalic. Ficam aqui algumas imagens e, como vocês podem ver, eu não diria que os gráficos parecem infantis, mas sim parecem um pouco menos realistas, mais desenho animado, mais cartoon. E aqui nestas imagens temos maioritariamente Mordor, mas também Treva-Mata. Vamos falar agora de um projeto que não é uma novidade de maio, mas só obtivemos conhecimento dele agora neste mês e até foi através do Ronald Kirmes que ele partilhou no seu Facebook. Então, este projeto é um fan-film, ou seja, um filme feito por fãs, não oficial, não autorizado, um filme checo, da República Checa, que se chama The Horn of Gondor, A Corneta de Gondor. Este projeto foi anunciado há cerca de dois anos e, no início, eles geraram um fundo para as pessoas poderem dar o seu apoio. O objetivo era conseguirem agariar 8.500 euros, mas conseguiram chegar aos 11.000 euros. Este filme irá sair dia 21 de agosto de 2020. O filme irá passar-se cerca de 500 anos antes dos eventos do Senhor dos Anéis, no ano 2510 da Terceira Era. Nessa altura temos o regente Kirion de Gondor, que com receio, com medo de surgir uma guerra com os povos a norte e a leste de Gondor, ele envia seis mensageiros a El dos Iothet, que mais tarde iriam dar origem aos Rohirrim, ao povo de Rohan. Então, ele envia esses seis mensageiros a pedir ajuda e apenas um deles cumpre a sua função. Apenas um deles sobrevive, que se chama Borondir. E esse será o personagem principal do filme. É dito que o filme irá ser muito fiel aos escritos do Tolkien. Basicamente, temos muito sobre essa informação aqui nos Fontes Inacabados, de Kirion e El, que tem um capítulo exclusivo. E o filme irá também ter discursos em anglo-saxão, inglês antigo e também no black speech, língua negra. E, é claro, isto não poderia ser um vídeo de TT News se não falássemos em figuras e estatuetas. A Asmus Toys revelou que vai lançar uma figura de Galadriel numa escala de 1 por 6, mas ainda não temos imagens da estatueita. E a Weta Workshop irá também lançar uma estatueita de Saruman. Uma estatueita bem pequena que irá sair em dezembro de 2020, mas que custa 79 dólares. E, finalmente, irá sair a continuação do Senhor dos Pincéis, a Irmanada do Pincel, as duas cores. Do que é que nós estamos a falar? É claro, das paródias da Turma da Mónica. A Turma da Mónica tem vários livrinhos onde eles fazem paródias de vários clássicos do cinema. Já temos o primeiro do Senhor dos Anéis, que já saiu há muitos anos, em 2014, eu acho. E o César até tem aqui uma resenha no canal, TT 252. E, finalmente, temos o volume 2, as duas cores. Em Maio foi o mês das lives. Tivemos três lives, muito importantes, relacionadas com este vasto universo de Tolkien. Vamos começar pela The Tolkien Lecture. A The Tolkien Lecture é uma conferência, uma palestra, organizada desde 2013 pelos alunos do Penbroke College, de Oxford, onde Tolkien lecionou, entre 1925 e 1945, anglo-saxão, ou seja, inglês antigo, Old English. Como este ano foi possível haver uma palestra presencial, eles fizeram uma palestra online, através de uma live. O tema foi fantasy in times of crisis, ou seja, fantasia em tempos de crise, e falou-se não apenas sobre Tolkien, mas em fantasia em geral, em ficção no geral. Durante a live também estava a acontecer uma angariação de fundos para The Society of Authors, que durante esta pandemia também sofreram com a crise. Agora vamos para uma live que nós pensamos que fosse impossível de acontecer, mas aconteceu. Andy Serkis, o ator que interpretou o Gollum, fez uma live durante 12 horas a ler O Óbito por completo. 12 horas. O objetivo desta live era, mais uma vez, angariar fundos, mas neste caso para duas instituições inglesas, para ajudar em toda esta situação da pandemia. As instituições foram a NHS Carities Together e a Best Beginnings. O objetivo era angariar 100 mil libras, mas neste momento já vai em 300 mil libras. Devido a questões de direitos autorais, a live não pôde ficar online para ser vista mais tarde, mas devido ao seu sucesso, a HarperCollins e a The Tolkien State permitiram que o capítulo 5, o 5º capítulo de O Óbito, Riddles in the Dark, Adivinhas no Escuro, pudesse ficar online por tempo limitado, pois é aquele capítulo único onde Bilbo encontra Gollum, jogam as adivinhas e Bilbo pergunta o que tem no meu bolso. Para terminar o mês de maio tivemos a live das lives. Dia 31 de maio tivemos uma live com parte do elenco do Senhor dos Anéis. Josh Gad, se vocês não conhecem, é o ator que faz a voz deste personagem aqui, Hi, I'm Olaf, e que também participou no filme live action da Bela e o Monstro, A Bela e a Fera, com o personagem LeFou. Ele está a fazer com vários atores, com elencos de vários filmes, reuniões através de lives, e agora fez então a live com o elenco do Senhor dos Anéis. Foi incrível, eu não tenho palavras. Durante a live, mais uma vez, ocorreu uma angariação de fundos, neste caso para No Kid Angry. Quem participou na live foi Elijah Wood, Frodo, Sean Austin, Sam, Dominic Monaghan e Billy Boyd, Mary e Pippin, Orland Bloom, Legolas, Ian McKellen, o Gandalf, entre outros. Mas iremos fazer um vídeo exclusivo para esta live, se não o TT News iria ficar muito comprido. E achámos também que a live merece um TT exclusivo, onde iremos falar sobre aquilo que foi debatido, sobre várias curiosidades, quais foram as participações especiais na live, por isso fiquem atentos aqui ao canal. Este mês também foi o mês de aniversários, meu Deus, toda a gente se lembrou de fazer anos neste mês. Então, tivemos o aniversário, e vamos aqui enumerar apenas as celebridades, Ian McKellen, Gandalf, Bernard Hill, Theoden, Kate Blanket, a nossa lindíssima Galadriel, John Rhys-Davis, o Gimli, Christopher Lee, que se estivesse vivo hoje faria 98 anos, e também Anya, que participou da banda sonora dos filmes do Senhor dos Anéis, com a música May It Be. Tivemos também o aniversário de Juan Bayona e Nazanin Boniadi, diretor dos dois primeiros episódios da nova série do Senhor dos Anéis, e Nazanin, que faz parte do elenco da série. Também teve o seu aniversário este mês Adam Brown, o ator que interpreta Ori nos filmes de O Hobbit. E é isso, pessoal, acabaram as notícias, finalmente, que mês cheio, meu Deus. Por isso, pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste DT News, com este compilado de notícias do mês de Maio. Já sabem, todas as informações, todos os links vão estar aqui embaixo na caixa de descrição, para verem as lives, para saberem mais informações sobre o filme, sobre as figuras, estatuetas, sobre a série, links de notícias, tudo aí direitinho, como sempre. Sigam as nossas redes sociais, o nosso blog, juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde, e sigam as páginas parceiras do canal. Também nos podem ajudar através dos links da Amazon, para poderem comprar livros, outros artigos, ou subscrever a Amazon Prime Video. Também se podem tornar padrinhos, ou madrinhas aqui do canal, e legendários, ajudando-nos com as legendas dos nossos vídeos. Todos os links, como disse, todas as informações, estão aqui embaixo na caixa de descrição. Por hoje, ficamo-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto